Bem isso. Eu já ouvi falar que você, aqui em Portugal, era o galã. Muitas vezes o Benfica vai à França, vai à Suíça, vai à Espanha e mete 3, 4 mil pessoas ou 5 mil pessoas no estádio. A onda ia crescendo e nós íamos vendo a colisão nas ruas, nos estádios, as pessoas loucas com Portugal. Fala pilhado, fala pilhada. Meu irmão, o pilhado está pilhadaço mesmo, porque agora não é só ídolo nacional não. A gente convidou astro estrangeiro, o cara topou o convite, está aqui, galáctico português, Nuno Gomes. O cara defendeu a seleção portuguesa por mais de 15 anos. Defendeu o Benfica por 12 anos, que é o maior clube de Portugal, é ídolo do Benfica, é ídolo da seleção. E está aqui, com a gente, está pilhado. Nuno, vamos pilhar? Vamos embora. Bora? Bem-vindo, Tiago. Qual é a sua maior lembrança de seleção portuguesa? Olha, uma das maiores lembranças, infelizmente, não é pelos melhores motivos. Nós, em Portugal, realizamos a Copa, o europeu, como nós chamamos aqui, o europeu de futebol, em 2004. Fomos à final e perdemos no Estalho da Luz contra a Grécia. Portanto, por um lado foi um marco maior que atingi, mas por outro também tem esse sabor amargo de ter perdido a final, num dia que seria, como é óbvio, memorável para todos os portugueses, num europeu realizado em casa. Mas, felizmente, nós, passado alguns anos, conseguimos esse título. Nas seleções de base, fui campeão da Europa e depois, em termos de seleção, chegámos às meias finais no campeonato do mundo na Alemanha, em 2006. Também foi muito bom para Portugal. E eu fiz. Olha, é melhor não falarmos sobre isso, porque foi com o Brasil que eu perdi nos Jogos Olímpicos e Atalanta. O terceiro e quarto, porque o Brasil também não chegou à final, foi Portugal-Brasil. Não vou falar do resultado. Não, mas... Mas como é que vai ter jogo? Ficou 5-0 ou 5-1, perdemos. O Brasil tinha uma superequipa. Tinha Ronaldo na época, né? Tinha Ronaldo, tinha... Salvou e o Roberto Betos também jogou. Jogou. Tinha muitos craques, o Roberto Carlos. Como é que era jogar contra o Ronaldo? O cara impressionava mesmo? O Ronaldo era muito bom. Era um dos melhores que eu vi. E foi, sem dúvida, um dos melhores do mundo. Quem viu ao vivo e quem viu pela televisão e quem hoje em dia vê em vídeos, percebe que nos tempos de hoje é muito difícil encontrar alguém que consiga fazer aquilo que ele fazia. E Nuno, a gente tem bastantes inscritos agora portugueses, porque a gente está fazendo bastantes reportagens em Portugal. Então é bom para a galera de Portugal, né? Que está assistindo a gente para ver. Como é que foi para você aquela Euro de 2003? Primeiro a parte boa. Estádios lotados, Portugal avançando, vencendo, chegando a uma final. Como é que ficavam os estádios assim? Como é que era a adrenalina desses estádios? A emoção lá dentro? Sabe que foi, como eu falei, foram momentos vividos que jamais esquecerei. Porque todo o torneio, todo o ambiente que se viveu e à medida que Portugal ia passando, a onda ia crescendo. E nós íamos vendo, na televisão, nas ruas, nos estádios, as pessoas loucas com Portugal. Desde que saímos até chegar ao estádio, passamos por pessoas, pessoas que iam a cavalo, pessoas que iam de mota, pessoas que iam de barco e de mota d'água, porque passámos uma ponte, um ónibus, não conseguia passar porque as pessoas estavam no meio da estrada e nós, para passar, tivemos que pedir às pessoas para abrir espaço. As ruas lotadas. Toda a gente estava na rua a acompanhar o autocarro da seleção que ia para o estádio. E o Mister Scholar, que era o nosso selecionador, teve também esse dom de unir o país em torno da seleção. Era muito difícil nós não passarmos na rua e não ver nos prédios, nas casas. Todos tinham uma bandeira de Portugal. Um jogo fantástico contra a Inglaterra nos quartos de final, em que foi um jogo que ficou 2-2. Fomos a prolongamento, depois fomos a penaltis. Aquele episódio do nosso guarda-redes ter tirado as luvas para defender um penalti. E depois foi ele próprio marcar o penalti decisivo para passarmos para as meias finais. Virou o herói, não é? Sim, Ricardo virou o herói nesse dia e são momentos que não vamos nunca esquecer. Quem viu na televisão, eu próprio que estava lá a viver o jogo e quem estava no estádio, com certeza não vai esquecer esses momentos. Ele tirou a luva porquê? Sim, foi uma jogada psicológica dele. Foi fazer algo diferente para tentar estabilizar. E depois foi ele, o marcador do penalti, que nos deu a passagem para as meias finais. E o estádio quase vinha abaixo. O que o Filipão tem de diferente, na sua opinião? Por que ele foi tão importante para Portugal, tanto antes daquela Euro quanto durante a Euro? Bem, antes de mais ele veio para a seleção portuguesa depois de ter ganho também um mundial com o Brasil, não é? Ele era uma pessoa muito responsável, era uma pessoa muito fiel também aos seus princípios, era uma pessoa que se tivesse que dizer que não, dizia que não. E se tivesse que cortar um jogador, cortava independentemente de se chamar A, B ou C. E depois era uma pessoa que dava tudo àqueles que ele escolheu. Ele escolhia um grupo, escolheu um grupo de jogadores, poucas vezes mudava esse grupo. Agora, falando daquela Euro ainda, esse jogo contra a Grécia, cara, que eu fico imaginando, né? Que nem no Brasil, a gente teve o 7 a 1 para a Alemanha, claro, não é a mesma coisa, mas é traumatizante. Para vocês ali, como é que foi entrar em campo já, caramba, vamos ser campeão e do nada perder para a Grécia na final? Foi, foi um... foi difícil, foi difícil de aceitar. Eu, pelo menos, pensava para mim para alguns, nós íamos ganhar e não ganhamos, percebe? Porque tinha tudo para ser o nosso dia. Sabe, quando você está à espera de uma coisa muito, muito e no último minuto, você não consegue. O jogo acabou às 11 da noite quase, 10 e qualquer coisa. Dia 4 de julho, fomos, recolhermos ao balneário, arrumar as coisas e fui para casa. Já passava da meia-noite, dia 5 de julho eu faço o ano. Seu aniversário? Meu aniversário. Eu cheguei a casa e tinham preparado uma festa surpresa para mim. Você foi o quarto? Eu quase que me poteci a expulsar as pessoas todas do cáncer. Mas tive que aceitar, não é? Poderia ser o presente de aniversário, mas foi presente. Presente de grego. É como a gente chama no Brasil. Não vamos falar nisso, porque eu ainda tenho outra história, posso contar. Durante o europeu, eu marquei as férias ainda muito antes da final. Eu marquei férias depois do europeu para ir. Então olhei para o calendário, bem, a final é dia 4, eu faço anos a 5, dia 7 ou dia 8, vou. Uma semana, porque tinha que ser pouco tempo, porque depois tinha que voltar para o clube para juntar-me à equipa. E então, onde é que eu marquei férias? Grécia. Então eu fui para a Grécia. Eu fui para a Grécia. Depois de um aniversário, passado dois dias, fui para a Grécia passar férias. Estava no hotel, passado um dia, estou na praia, no hotel, começo a olhar, toda a gente a levantar-se. Quem é que chega? Seis ou sete jogadores da seleção da Grécia. Aonde você estava passando férias depois da final contra a Grécia. E um deles era meu amigo, porque jogava no Benfica comigo. E eu depois estive com ele, não é? Então eles ficaram lá uma semana inteira comigo. Pior aniversário, as piores férias. Todos os dias eu acordava e tinha que olhar para a cara dele. Nuno, Cristiano Ronaldo. Você já jogou com ele. Como é que é o Cristiano pessoa? Ele é marrento mesmo, como ele às vezes parece? Ou ele é na boa? O que é que eu quero dizer marrento? Marrento é nitidão. Eu sou o cara, eu sou o melhor. Como é que ele é aí? Não, ele tem um sentido de competição, de competitividade nele, interior. Que não tem a ver com arrogância, nem vaidade, nem... Não tem a ver com isso. Tem a ver com ele querer ganhar. E ele quer ser o melhor em tudo. Já nem estou a falar só no jogo em si. Se tivermos aqui a jogada às cartas, ele quer ganhar. Ponto final, certo? E a verdade é que ele ganha. E a verdade é que ele ganha. E a verdade é que ele ganha. No pingue-pongue também. No totó também. A verdade é que ele, quando mete uma coisa na cabeça que tem que ser o melhor a fazer aquilo, ele consegue. O cara é bom em tudo? É, ele é muito bom. Ele é muito bom em muitas coisas. Em tudo, não sei. Mas é esse espírito de competição que ele tem nele que o torna um dos melhores. Mas ele é marrento? Ele tem uma marra? Marrento que eu digo é metido? Não. Ou ele é um cara gente boa pra caramba, que as pessoas não sabem? Ele é gente boa. O Cristiano é gente boa, mas é excelente pessoa. Não noto grandes diferenças do Cristiano que conheci quando chegou à seleção e do Cristiano que é agora. Como é óbvio, são outros tempos. Eu, quando o conheci, eu estava a começar a aparecer. Foi exatamente nesse europeu em Portugal, mais ou menos, que começou a aparecer mais em evidência. E hoje é o melhor jogador do mundo, não é? Cristiano Ronaldo ou Messi? Eu detesto que me façam essa pergunta. Podíamos ter combinado antes. Quer sair dela? Não, não quero sair. Eu respondo sempre muito diplomaticamente. Porque eles dois, eu se fosse treinador, eu e todos os treinadores do mundo, se estivessem no plantel, porque eles podiam jogar na mesma equipa, não é? Até o Neymar jogava uns três na frente e eu se fosse treinador dizia, vocês daqui desta linha do meio campo para a frente, joguem onde quiser. Não é? Se tivesse que escolher entre os dois. Pois, se tivesse que escolher é que é mais difícil, porque... Há gente que defende que o Cristiano é quem é, porque teve que trabalhar muito para conseguir. E que o Messi é talento puro, não é? Que nasceu assim. Se bastasse só trabalhar como o Cristiano trabalha, todo mundo queria ser um Cristiano, não é? Toda a gente pelo menos tentava trabalhar tanto, não é? Ou até deve haver pessoas que trabalham em termos de ginásio, em termos de treino, se calhar trabalham mais do que o Cristiano, não é? Só que não conseguem ser o Cristiano. Não conseguem jogar nem aos pés. O Cristiano também tem o talento, não é? O Messi não parece que tenha feito grande ginásio e grande musculação durante a carreira, não é? Porque... É pequenininho. Pode ter feito, mas não tanto como quer parecer agora. Tanto um como o outro têm talento. O Messi faz coisas que o Cristiano não consegue fazer, quanto a mim. Embora olhamos para o Cristiano, o Cristiano também dribbla dois ou três em segundos, não é? Não vai responder, não é? Eu disse que sou muito diplomata, não é? Agora, não sei, eu escolhia... Eu digo sempre o Cristiano também por uma razão patriota, não é? Porque é português. Mas eu adoro o Messi e é impossível dizer... Não sei quem é que não gosta do Messi, não é? E você e o Cristiano, vocês têm uma coisa em comum, não é? Uma coisa em comum? São galãs. Quem é isso? Eu já ouvi falar que você, aqui em Portugal, era o galã. Todas as mulheres nos estádios queriam... Isso foi um outro tempo. Não, não era bem assim. Eu sou uma pessoa mais antiga, não é? Apesar de jovem... Está em forma ainda, está bem? Mas sempre usei assim o cabelo mais pouco comprido. E houve uma fase que em Portugal, os jogadores com cabelos compridos tinham mais sucesso entre as meninas. Mas sim, tenho essa coisa em comum com o Cristiano Ronaldo. Já não está tudo perdido. Nuno, agora falando de Benfica. A gente foi no Benfica, um clube que abriu as portas para a gente e até o Benfica vai divulgar nossas reportagens. Isso é legal, que os torcedores do Benfica vão acompanhar o canal. Por que o torcedor do Benfica é diferente? Por que o torcedor do Benfica é diferente dos outros? Primeiro porque somos mais. Primeiro porque somos mais. Portanto, se somos mais pessoas, somos diferentes porque abrange o país todo. É normal ouvirmos jogadores estrangeiros quando chegam ao Benfica. E quando o jogo do Benfica é fora, ou mesmo do país. Porque muitas vezes o Benfica vai jogar na Champions League, ou vai fazer uma tour, vai jogar na Europa, fora. E há sempre Benficistas em todo o lado. Nós, muitas vezes, o Benfica vai à França, vai à Suíça, vai à Espanha. Vai a muitos sítios da Europa e mete 3, 4 mil pessoas ou 5 mil pessoas no Estado a ver um jogo, portugueses, Benficistas, a viver a milhares de quilómetros de distância. Dizem que somos outros na cabeça. Dava-nos o Benfica, sou certeza. Nunca vou lá para o meio da torcida mesmo vibrar durante os jogos, mas estou na bancada, estou muitas vezes nos camarotes a ver o jogo. E também se vibra. Também se vibra, como é óbvio. Também se vibra. Para fechar, o que representa o Benfica para você? Como você definiria o Benfica para você? É sempre difícil explicar o que é este amor ou o sentimento que temos pelo Benfica. Eu fui jogador durante muitos anos, já fui dirigente do Benfica durante um tempo também. Sou adepto, torcedor e estou sempre preocupado e quero estar informado sobre aquilo que se passa no clube. E é um sentimento de pertença, de paixão e o Benfica é do povo, é de todos os portugueses, da maior parte dos portugueses. Mas é como se fosse uma religião, vá, um sentimento de pertencer a uma família que nós gostamos de pertencer. É algo que tu não vais querer que acabe, nem estás à procura de alguma coisa para acabar com essa ligação, percebes? Tudo aquilo que aconteça, você vai continuar sempre gostando do clube. Nuno, muito obrigado por falar com a gente. Galerinha, tem astro estrangeiro, tem ídolo nacional, então se inscreva aí no canal, compartilhe, curta. Continua com a gente, vamos pilhar, vamos com tudo. Obrigado, Nuno Gomes, aqui no Pilhado. Um abraço a todos. Obrigado.